Descrição A menta piperita, mais conhecida como hortelã-pimenta, é uma planta herbácea da família Lamiaceae, conhecida por seu aroma refrescante e sabor picante. Originária da Europa e do Oriente Médio, a hortelã-pimenta é amplamente cultivada em várias regiões do mundo devido às suas propriedades medicinais e uso culinário. Características da hortelã-pimenta Folhas A planta tem folhas ovais opostas com bordas serrilhadas e uma coloração verde brilhante. As folhas exalam um aroma intenso de menta quando são esfregadas ou amassadas. Aroma e sabor A hortelã-pimenta tem um sabor fresco e picante, com notas de mentol. Seu aroma refrescante é característico e amplamente utilizado para aromatizar alimentos e bebidas. Usos culinários A hortelã-pimenta é uma erva muito versátil na culinária, sendo utilizada em diversas preparações, como Chás As folhas de hortelã-pimenta são usadas para preparar chás reconfortantes e refrescantes, que podem ajudar a aliviar problemas digestivos, como indigestão e gases. Sobremesas É comum encontrar hortelã-pimenta em sobremesas, como sorvetes, bolos e chocolates, para acrescentar um toque fresco e saboroso. Coquetéis É frequentemente usada para dar um toque de sabor e aroma em coquetéis e bebidas. Propriedades medicinais A hortelã-pimenta possui propriedades medicinais, sendo conhecida por seus benefícios. Alívio digestivo Pode ajudar a aliviar problemas gastrointestinais, como indigestão, flatulência e náuseas. Efeito analgésico e relaxante O mentol presente na hortelã-pimenta pode proporcionar alívio temporário para dores musculares e tensão, além de ajudar a relaxar. Ação antimicrobiana Possui compostos que podem ajudar a combater bactérias e fungos. A hortelã-pimenta é consumida de várias formas, como fresca, seca, em forma de óleo essencial ou suplementos. No entanto, é essencial ter cuidado com a dosagem, especialmente quando se utiliza o óleo essencial, para evitar irritações na pele ou mucosas. Em resumo, a hortelã-pimenta é uma planta aromática e versátil, apreciada tanto na culinária quanto na medicina tradicional. Seus sabores refrescantes e propriedades benéficas fazem dela uma adição popular a diversos pratos e preparações para promover o bem-estar.